O plenário foi soberano e aceitou o projeto de Mauro Severiano que amplia os serviços de comidas nas ruas. Na terça-feira, dia 17 de maio, na segunda votação da matéria, o vereador explicou os detalhes de sua iniciativa que ficou denominada de food trucks. Esse projeto para expandir os vendedores ambulantes na cidade, vou dar um exemplo, nós tivemos festa esse final de semana lá no Central Park, na entrada da cidade. E não teve nenhum carro ambulante, digamos assim, vendedor de cachorro quente, cheeseburg, hot dog, ali naquelas mediações. E nem pessoas que vendendo, não é bebida alcoólica, é água mineral. Então, vamos expandir esse projeto para os parques e jardins nos finais de semana. O Parque Ipiranga, tudo bem, está bem servido, mas tem outros parques de nossa cidade, como o Parque do Rebuleira que vai ser construído agora também, para que os comerciantes de nossa cidade tenham mais acesso à população, que nós estamos aí num país que está em crise, para as pessoas lhe ter carrinho de pipoca, vendedor de cachorro quente, vendedor de vários tipos de alimentos. Então, essa é a intenção desse projeto. O vereador lembra que os food trucks são diferentes de outros pit dogs e lanchonetes que já existem em Anápolis. Só porque o meu é diferenciado. Nós temos aí na Praça do Bom Jesus, nós temos ali no Ipiranga. Agora, só porque esse projeto meu é sanduíche sobre rodas. O que é que é sanduíche sobre rodas? É que aquelas pessoas, eles não ficam fixos. Eles vão lá nos finais de semana. Amanhã ou depois, se tiver um evento na pecuária ou qualquer parque da cidade, ou qualquer uma festa aí também, digamos aí, naquele clube ali, que em finais de ano ali, acho que é house, né? Estilo house, eles podem se deslocar. Eles podem se deslocar. Isso aí é comida sobre rodas. Às vezes não fica fixo. Se tem um evento em qualquer cidade, e é mesmo até na cidade vizinha, é aí, digamos, em Abadiânia, Pirinópolis, essa cidade gameleira, cidade perto de Anápolis, no entorno de Anápolis, eles podem se deslocar para lá. E já é amparado pela lei, porque eles se pagam licença aqui em Anápolis, tem CGC, tem 100 PJ em nossa cidade, e eles podem se deslocar para lá. Como bem lembrou o vereador, a ideia é aplicada em várias cidades brasileiras. Eu copiei de uma cópia de São Paulo. Lá em São Paulo tem um bairro que se chama Vila Madalena. Vila Madalena até teve uns atritos com algumas vizinhanças, porque o governo anterior, o Haddad, o Kassab, fez esse projeto. Tem um bairro ali que se chama Vila Madalena, perto de Pinheiros, no Alto Pinheiros, entre Lapas e ali a região do Jaguaré, e também perto ali do bairro de Pinheiros, um bairro alto, onde eu conheço muito bem. Chama Vila Madalena. Então, as pessoas, é um bairro que era mais dormitório, não tinha aqueles botequinhos, não era região de lanchonete. Então, o que o governo Kassab fez? Ele ampliou aquilo ali para as pessoas, finais de noite, fim de tarde, às vezes as pessoas se colocam bermudão, quer um lazer melhor para tomar sua cervejinha, e não tinha. Ele tinha que ir para outro bairro, que é um bairro distante, chama-se Moema, já a região ali do Ibirapuera. Então, o prefeito fez, implantou, com uma segurança muito boa, guarda municipal de segurança, que não existia bagunça, e hoje é a realidade. E ali as pessoas também, era um bairro que as pessoas não precisam se almoçar e nem jantar em casa. Que quando fala janta, as pessoas falam, não, mas se é jantar, já vai para casa. Não, mas você sabe que São Paulo, ele é uma cidade diurna e noturna. Tem muito movimento à noite. As pessoas trabalham ali em redor da Vila Madalena e não iam em casa, nem jantar e almoçar. Iam àqueles botiquinhos, onde fazem aqueles mamitex, aquela jantinha, e implantou ali e deu certo. Vamos trazer isso aqui para Anápolis ver se dá certo. Que hoje, você sabe que a cidade de Anápolis cresceu muito. É muito mais vantajoso você almoçar perto do seu serviço do que você deslocar no ônibus ou no seu próprio veículo para ir para o seu bairro distante. Casta muito mais gasolina do que você fazer o almoço ali perto do seu trabalho.